Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre assessoria de imprensa Visa, mandou para o nosso canal Visa do Brasil acelera a entrada de fintechs em sua rede de pagamentos e é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Para impulsionar o desenvolvimento de novos negócios e o crescimento das startups a Visa do Brasil, juntamente com parceiros da indústria, anuncia a expansão de uma solução global da Visa para o mercado brasileiro A solução de FastTrack agiliza a entrada de players interessados em lançar soluções de pagamento e promove novas experiências digitais para consumidores Até o momento, a novidade já facilitou a emissão de cartão de 20 empresas brasileiras e ainda mais de 43 estão em processo de integração Aproveitando o sucesso dos programas de aceleração da Visa no mundo todo oferecemos agora a novos agentes do ecossistema brasileiro Em geral, fintechs, a possibilidade de emitir cartões Visa com mais rapidez Diz Eduardo Abreu, vice-presidente de novos negócios da Visa do Brasil Isso é possível graças à parceria com empresas emissoras de cartão Visa que funcionam como plataformas de processamento tecnológicos para varejistas, bancos e outras empresas no Brasil todas focadas em emitir diferentes tipos de cartão ou digitalização de pagamentos A Cash é um exemplo de startup que foi beneficiada com agilidade A Visa do Brasil viabilizou nossa evolução a curto prazo permitindo que construíssemos em 4 meses o que antes levaríamos 2 anos Nossa empresa passou de uma Insurtech que emita seguros para o mercado imobiliários para uma fintech que além de fazer cobranças de pagamento de forma automática para imobiliárias agora também constrói bancos digitais para empresas Conta Cristiano Maschio, CEO da Cash A solução brasileira da Fast Track para emissão e processamento é refleto da atuação flexível e inovadora da Visa com o mercado unindo a expertise e tecnologia da Visa e de seus parceiros para promover o desenvolvimento de novos negócios criando experiências diferenciadas no uso de meios de pagamento eletrônicos Conta Elaine Marinelli, diretora executiva de processamento da Visa do Brasil Realmente a Visa está dando seus pulos dando uma vira-volta no mercado brasileiro agora dando força às fintechs crescendo junto e aparecendo mais cartões Visas de outras instituições Realmente a Visa vem crescendo muito aqui no Brasil e agora lançando parcerias com as fintechs conforme demos a nota no vídeo Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e no quadro As Rapidinhas do Alta Renda Até o próximo vídeo Fique com Deus E foi? Você gostou? Gostou da novidade da Visa? Gostou? Pede um cartão para a Visa É para a Visa, nem é para mim não Fique com Deus Tchau 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 Tchau.